Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui junto com meu pai. Olá, pessoal! Hoje a gente tá aqui no meu parkour! Pessoal, uma best friend nossa criou o parkour de Sara e a gente vai jogar aqui pra vocês. E, pessoal, a best friend é a Regina. O canal dela é Reuni Show. Primeiro link na descrição. Vai lá todo mundo agradecer por esse parkour e se inscreve no canal dela, tá? Já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreve no canal e então... Roda a vinheta! Sara, olha que legal! É o grandão! Sim! Olha, eu tô grandona também! E olha o que a Regina escreveu aqui nessa parede. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao jogo que a Reuni Show fez pra Sara de Araújo Games que está preparado para jogar. Vamos lá! Olha só! Olha, ela botou foto tua! Ai, que lindo! Pessoal, essas fotos tá tudo no Instagram de Sara. Sara de Araújo 10, tá? Vamos passar aqui. Passamos da primeira fase. Olha que legal! Eu gostei, hein? Olha que lindo! Não derruba! Olha essa estrelinha! Isso aqui derruba? Não sei! Pai! Deixa eu ver! Olha, derruba mesmo! Vou dar a vida de você! Pinha dele! Ah, morreu! Morri! Ó, pai, não fica derrubando não, tá bom? Ah, mas eu gosto de derrubar! Derrubar! Chá! Ah, pai! Fui falar que ia derrubar. Agora vamos passar mais de uma fase, né, Sara? Sim, tá tão linda a decoração, meu pai já quer destruir. Ai, gente, a gente tá numbe no nosso próprio parkour, que vergonha! Nossa, é lindo, né? Olha! A Reone Show, Regina caprichou. Deixa eu falar isso, pai! Tudo rosa, da cor que Sara ama! Gente, olha que lindo a foto! Que lindo! Pai! Ó, pai, para! Tá, tá bom, já passei de outra fase, hein? Sara, tu tá morrendo no teu parkour. É porque esse daqui vira pra trás. O meu não tá virando, ó, o meu tá bugando. Não! Então tu vai me ajudar, né? Olha, vou derrubar esse aqui. Não, para! Vou derrubar. Eu vou derrubar. Para! Para de morrer, Sara, pelo amor. Pai, para de derrubar. Gente, Sara é noob no próprio parkour. Olha, sua Sara, tu tá morrendo demais nessa fase. Ai, gente! Deu um buguinho aí, só que tudo bem, né, pai? Pois é, Sara tá morrendo direto no próprio parkour, pessoal. Por que eu tava sempre esquecendo? Calma, Sara. Tem que concentra. Tem que concentra. Tem que concentra. Isso, menina. Agora aqui, ó. Aqui tá um pouquinho difícil. Ei! Pai, para de derrubar! Pai, para de derrubar! Tu derrubou, foi? Tá vendo? Reclamou tanto que eu não derrubasse. Eita, Sara, que legal de escolher, Sara! Vou, vou, e eu já sei, Sara. Qual será? Gente, tenta adivinhar. Eu acho que é esse no meio. Deixa eu falar. Ei, não, Sara! Qual é a minha cor favorita, gente? Rosa. Então, é rosa. Sério que é o rosa? E tem outro tom de rosa, que é o rosa. Não, eu acho que é o rosto. Nossa, Sara, você acertou de primeira. É porque, como é meu parkour, eu já sei. Hum, eu sei. Será que vai? Ai, eu morri. Eu derrubei vocês! Para de me derrubar! Gente, foi... Tente escolher. A Regina caprichou nesse parkour, né? Só lembrando, pessoal, eu quero que vocês, nossos best friends, entrem aqui no parkour da Sara, tá? Uhum. Vamos colocar o link também aqui do parkour pra vocês entrarem, jogarem, deixa um like. Lembrando que não tem muitas fases, não é, Sara? Sim, só que já já... A Regina ainda tá construindo, então... Não se preocupe que a Regina vai caprichar nesse parkour. Gente, eu caio de novo. Não consegue, né? E aí, Sara? Tu morreu, foi? Ah, não tô conseguindo passar nessa fase aqui. Ih, eu tô quase lá em cima, hein? Quase. Ai, gente! Joga no celular do meu pai e peguei. Consegui, consegui. E agora eu vou pra onde, Sara? Gente, joga no celular do meu pai. Nossa, aqui em cima dá pra ver o final, Sara. Não acredito. Vem, Sara, ver. Mas não vai. Vamos mostrar aqui de longe pro pessoal. Ih, Sara, tu tá inúbio mesmo, hein? Eita. Vai, vai. Vai, pirulito. Isso, pirulito. Falta um. Ih, Sara, vai tentando... Não, 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 pirulito. Morreu. E o pirulito. Morreu, não, morreu. Não, morreu. Morreu. Nossa. Eu sou perigo. Cara. Opa, a gente vai fazer o pirim e pipim pra meu pai passar. Não, que pirim e pipim. Que é um negócio de 12 fases, vai fazer pirim e pipim. A gente tem que jogar com tudo. Eu amo. Mostra que você cons... Ah! Sara. Não consegue, né? Pessoal, eu consegui... Meu pai, na verdade, meu pai conseguiu, né? Pessoal, a gente não tem nem ideia do tempo que a gente passou pra conseguir subir até aqui, né, Sara? Sim. Mas olha o final ali, Sara. Que fofo. Tô doido pra chegar lá. E agora? O que a gente faz? Vamos pular daqui, eu acho, hein? Será? Ai. A gente vai... Ai! Oxê. Uh! Uh! É só pular. E eu vou derrubar. Não! Olha, esse cara colorido. Eu gosto. Ih, Sara, ela tá ficando invisível. Corre! Calma aí, eu não vou agora. Consegui! Uh! Uh! Vem, Sara, vamos me empurrar juntos, esse? Bora. Legal, isso é legal de empurrar, pessoal. Um, dois, dois, dois... Uh! Só que dá pra não cair. Ah, pessoal, tá chegando no final. Pessoal, a Regina falou que ia fazer... Ai! Foi isso? Tu me empurrou, foi? Não. Sara, Sara, por favor, me espera. Agora sou eu que tô noob, Sara. Gente! Marginal! Não tô conseguindo passar, pessoal. Hum, fala aí. Ah, deixa eu ver. A gente ficou mil minutos pra passar aqui. Mil minutos, Sara? Sim. Até ficou a noite. Ai, 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 ai. Eu acho que aqui eu vou bater. Pera aí, pessoal. Bate! Vai, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vamos conseguir ver o final desse pacu. Ah, pai, consegue. Você consegue, meu. Ai, eu consegui. E agora? E agora? Eu já derrubo e agora. Ai, estamos chegando no final do nosso próprio pacu. Vamos derrubar. Vamos derrubar juntos? Ué, eu passei aqui tão rápido, não foi? É. Gente, eu passei aqui correndo. É. Eita! Morri! Vai, pirulito, corre! Vai, pirulito. Vamos derrubar juntos, já. Um, dois, três, já. Pô, hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Não, não, não. Menina, que grito foi esse? Que doeu até o tímpano, o martelo. Pai, me espera aí. Nossa, olha essa fase com a amiga. Será que é só ir andando? Vai, não. Vamos chegar no final, não acredito. Mas, é tarde. Eu que vou chegar no final a você, não sei. Como sempre, né, Sarah? Chegou no final? Ai, não, gente. Eu não vou conseguir chegar no final no meu papo. Pai! Eu tô nervoso, Sarah. Me ajuda, eu tô nervoso. Que isso, menina? Eu tô muito feliz. Ai, como é lindo, Sarah. Eu posso entrar no robô? Regina, bota pra gente comprar mola. Bota pra gente comprar mola, tá? É porque algumas faixas são difíceis, né? Pra tu ganhar robô. Sarah, que coisa linda! Vamos sentar, olha! Isso aqui roda? Isso aqui roda, Sarah! É sério? Senta, senta. Peraí, peraí. Cadê? Eu não tô conseguindo apertar no verde. Aperta no verde. Ai, eu pensei que roda. Não roda, não? Ah, deixa eu tentar esse outro. Uou! Ô, pai! Vem me ver. Eu acho que isso aqui roda. Ai, vem, 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 vem. Roda. Senta, senta, senta. Não tem qualquer um aí, eu acho. Eu tô... Olha, olha, já! Uou! Que legal, Regina! Eu gostei! Mas tem pula-pula! Tem pula-pula! Ei, eu vou primeiro. Como é que entra no pula-pula? É o primeiro, mas eu não entro. Ai, como é que entra no pula-pula? Ai, aqui. Uh! Nossa, ele anda rápido, olha! Não acredito! Peraí! O que foi? Tu morreu? Eu derrubei as paredes! Menina! Tu tá acabando o teu próprio pacuco e tua amiga fez. Olha aí o grandão. Nossa! Ô, pai, olha aí o que eu fiz! O quê? E esse negócio VIP aqui é o quê? É um galoço VIP. Uh! Não pode entrar! Uau! É, por isso que aconteceu isso com o meu. O Pai, como você subiu aqui? Por quê? Não pode entrar, Regina. Eu quero entrar no VIP. Será que tem que pagar um derrubou que eu pago, Regina? Bota aí, derrubou que eu pago. Não! Aqui tem um... Ah! E morreu! Ok! Pois é, pessoal. Esse foi o nosso parkour. O parkour de Sara. E eu tô muito feliz, muito grato à nossa amiga Regina que fez os carros. Eu amei meu parkour. Amei, amei. Tem sofá pra sentar. Vamos sentar aqui e pedir o like. Ai, eu tô presa. Vamos fazer assim. Dê o like! Dê o like! E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Vamos pular, pular! É porque eu tô presa aqui. E se gostaram... Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Chá! E se inscreve no canal! 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 E se inscreve no canal!